Música Música Eu quero que eu vá subir E eu quero que eu vá subir E vamos lá Falei Me 사'MOR E eu vou Me arrena Me arrena Ma Eu vou Me arrena Porque eu não Me escutei Eu vou Eu amo Sra må Mais Me arrena Eu vou É Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É Eu vou Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.